Vamos falar com ela, Simone Oliveira. Ela chega trazendo aí um resumo dos acontecimentos aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Oi Simone, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias. Em São Gotardo, um homem foi preso pela polícia civil. Ele é acusado de provocar um incêndio de grandes proporções. O fogo se alastrou rapidamente e quase atingiu uma agência do INSS, além de colocar em risco moradores, residências e postos de combustíveis. Uma fumaça densa tomou conta da cidade, prejudicando a visibilidade e causando transtornos no trânsito. Uma barraca de uma família em situação de rua, que ficava nas proximidades, foi completamente destruída pelo fogo, restando apenas a estrutura metálica. Ninguém estava dentro da barraca no momento do incêndio. O corpo de bombeiros de campos altos e um caminhão-pipa da prefeitura foram usados no combate ao incêndio. Em Capitólio, a polícia militar prendeu um foragido da justiça durante a abordagem na rodovia MG 050. O foragido estava no posto Espelho d'Água, em atitude suspeita, e foi abordado pelos policiais. Ao realizarem consulta no sistema informatizado, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 29 anos. O mandado de prisão foi expedido pela justiça de Piuí em 3 de junho de 2024. Em Passos, um casal que veio da cidade de Nova Resende para a internação da mulher na Santa Casa de Passos, para o trabalho de parto, teve o veículo furtado nas proximidades do hospital, com todos os objetos e roupinhas do bebê. O veículo é um Fiat Uno vermelho, placa CVD 0727, de Nova Resende. Quem observar algum veículo com estas características, é só acionar a polícia militar via 190. Em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, uma jovem ciclista de 21 anos foi vítima de atropelamento e morreu. O acidente ocorreu no centro da cidade. A jovem foi atropelada por um caminhão. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas relataram à polícia que a jovem seguia em sentido oposto ao caminhão. Ao passar próximo ao veículo de carga, ela teria se desequilibrado e caiu. O motorista disse que não visualizou a queda da ciclista e apenas percebeu que algo grave havia acontecido por causa da agitação das pessoas próximas. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os registros para a abertura de inquérito a fim de apurar responsabilidade sobre a ocorrência. Simonia Oliveira para o Jornal da Onda.